A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Venha para a São Paulo Ocean Week, a Semana do Mar de São Paulo, de 18 a 22 de setembro, no Memorial da América Latina. Apoio TV Cultura. Patrocínio Repsol Sinopec Instituto AEGEA Ecorrodovias Legenda Adriana Zanotto